Noé Noé, Noé, Noé Son épaque épsim sionné Noé, 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 Noé Noé, 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 Noé Noé, 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 Noé Noé, 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 Noé Noé, Noé, Noé Noé, Noé Noé, Noé, Noé Noé, Noé Noé, Noé Noé, Noé Noé, Noé Noé, Noé 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 Todos os cantos nos reunirão, nos péssos de Deus em Jesus Cristo. Vamos cantar, vamos ver o Noel, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos dançar, vamos bien ver, é Noel. Não se ame a casa, não se ame a vida. Não se ame a casa, não se ame a casa. Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 O que é isso? 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 Ele me chamar Viva Noel!